Caminhando que se faz o caminhar. Quer dizer, a gente vai andando e vai descobrindo o que pode pensar, o que pode raciocinar. Eu acho que é importante também esse pensamento que o professor Carlos trouxe para a gente aqui no PODE. Mas, enfim, vamos caminhar. Vamos. Sobrevivendo. Como dizem os construtivistas, o importante é não estar parado. Porque parado você não vai a lugar algum. Agora, caminhando, você sempre vai a algum lugar. E no caminhar, abre-se uma série de expectativas sobre para que lugar ou quais lugares você pode chegar. Muito bem, jovens. Nós chegamos... Antes, vou falar aqui sobre o prazo para envio dos textos sobre o programa de Direito e Cinema. Gostaria... Eu recebi alguns, mas fui colocando já numa pasta, criei uma pasta para colocar, mas não... Eu acho que foram quatro ou cinco que recebi. Mas nós tínhamos dez ao total. Quem estiver aqui... Luciano. Diga, Carol. Carol Medeiros. Por falar nisso, só uma curiosidade. Vai ter uma espécie de segunda edição? Daqui lá? Sim, sim. Claro, claro. Nós teremos sempre. Sempre. Pronto, ótimo. Obrigada. É Luciano. Boa tarde. É Maria do Rosário. Eu sou o Luciano, Maria. Estava aqui, só lhe escutando. Adoro. Sim. Eu estava aguardando esse momento, porque eu sou uma que falta entregar. Eu estou finalizando, aí eu estou querendo saber o prazo que você vai dar, ok? Tranquilo, tranquilo. Muito bem. Bom, quem não entregou... Quem não entregou... Como nós estamos no décimo encontro, é o décimo e último encontro desse programa de lições, quem não entregou, na próxima quarta-feira, dia 11, nós não teremos encontro, porque eu estou pensando em um outro programa. Provavelmente, o próximo programa que faremos, o programa de lições, será exatamente sobre... o nosso projeto de livre docência na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Celso Fernandes Capilão, que será... Que o tema é... Tobias Barreto e Nicolas Luhmann. Congruências... Congruências cognitivo e linguísticas e a origem do funcional estruturalismo periférico. Então, provavelmente, teremos aqui um programa de lições sobre as construções de Tobias Barreto, que são congruentes às construções de Nicolas Luhmann, envolvendo dois espaços do saber, com um espaço em sua forma de satélite. Dois espaços do saber, que seria, de um lado, a sociologia, e do outro, o direito. E, observando, a sociologia e o direito, a teoria política, que existem em ambas as construções de Luhmann e de Tobias Barreto. Mas eu preciso organizar o material primeiro para depois tomar essa decisão. Tem essa opção e tem uma outra que posso me referir depois. Então, como dia 11 nós não temos, aqueles que não entregaram, que não enviaram, enviem até o dia 18, 18, para o e-mail LucianoNascimento, arroba, servidor, ponto, UEPB, ponto, edu, ponto, br. Repito, LucianoNascimento, arroba, servidor, ponto, UEPB, ponto, edu, ponto, br. Porque no dia 18... Até o dia 18 de agosto, né? É, de agosto, exatamente. Certo. Porque no dia 18 nós teremos um webinário em que as conexões foram construídas por João Pedro, porque também apresentamos um projeto de iniciação científica sobre a matéria, que foi aprovado. Teremos um webinário com a professora Lígia Ferreira, da Unifiesp, da Universidade Federal de São Paulo, curso de letras... Letras e Jornalismo, é isso, João? Ela é de letras. Letras, né? Ela é de letras. É da Unifiesp. Isso. Da Universidade Federal de São Paulo. Ela é uma observadora da biografia de Luiz Gama. Quem não tem conhecimento sobre Luiz Gama? Luiz Gama é um desses seres humanos que aparecem e você fica... Até os agnósticos e os ateus ficam rezando para que outros como ele apareçam na humanidade. Ele é realmente um personagem na cultura brasileira. Ou seja, é um negro do século XIX que nasce livre e se torna escravo. Nasce livre, mas é vendido como escravo por causa da condição econômica, da condição social da família. Ele é um baiano e vai parar em São Paulo. A sua função nuclear, digamos assim, é o jornalismo. Ele é um homem da comunicação, mas é um estudioso do direito, um observador do direito. E a professora aqui trará informações e informações de momentos cruciais da biografia de Luiz Gama. O projeto de iniciação científica que nós apresentamos foi especificamente sobre um caso do direito que envolve Luiz Gama, que o João trabalhou junto com o Joelson, com o Antônio... E mais quem, João? Rafael, eu não estou ruim de nome, viu? É, Joelson, Antônio, João Pedro, e tem mais alguém. Ah, sim, Rafael, Rafael Reis. Rafael Reis, que é da FACISA. Tudo bem. Nós nos apropriamos de um momento extraordinário na biografia de Luiz Gama, porque ele é um autodidata em direito. Ele procurou ingressar na faculdade de direito do Largo São Francisco no final do século XIX, mas não foi aceito. E, como ele não foi aceito, eu penso que Luiz Gama foi uma das pessoas no Brasil a inaugurar aquilo que está nas capas dos livros hoje. Aquele modo foda-se. Como ele não foi aceito, ele ligou o modo foda-se e disse não sou aceito na faculdade, está certo, mas vou ficar frequentando a biblioteca. Vou vir para cá todo dia, vou ficar lendo nessa porra dessa biblioteca do Largo São Francisco. Essa faculdade não é pública? Eu quero ver se vão me tirar daqui. E ele ficou frequentando a biblioteca e foi se autoespecializando em direito. Ou seja, assim como Tobias Barreto é autodidata simplesmente em alemão, Luiz Gama é autodidata em direito. E só depois, só agora há pouco, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco concede um título de doutor honoris causa a Luiz Gama. E tem um caso... Tem um nomezinho que se dá... As pessoas antigamente se especializavam no domínio do direito na área técnica, não teórica. Mas não tinham passado por uma graduação. Tinha um nomezinho que se dava. Eu não estou lembrando agora. Tinha, né? Rábulas. Rábulas, é. Exatamente, exatamente. Pedro, João e Bruno já colocaram aqui. E Luiz Gama, então, ele passou a frequentar a biblioteca, né? E fazia leituras e escrevia sobre direito. As crônicas dele num jornal em São Paulo tinha um conteúdo jurídico de fundamentação assertiva, ou seja, de profundidade, de complexidade na argumentação, na produção da linguagem e tal. Quando ele se depara com uma notícia de jornal de um comendador português, comendador neto português, que havia deixado um testamento, né? E no testamento, esse comendador afirmava que com a morte dele, com a morte do comendador, os 217 escravos que ele tinha se tornavam libertos imediatamente, automaticamente. ou seja, o comendador afirmou no testamento que a morte do proprietário dos escravos funcionaria ou significaria a sua carta de alforria, a sua liberdade. mas como nós estamos no Brasil... Oh, papai! Oh, papai! O comendador achava que estava na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca, estava não, estava no Brasil, meu querido. Mas aí o comendador deixou o testamento, morreu, quando morreu, o Luiz Gama disse, opa! Se morreu, os 217 escravizados agora são libertos. que libertos. A família do comendador ingressa em juízo para não haver a liberdade dos 217 escravos, para eles permanecerem como propriedade da família. Luiz Gama não era inscrito na Ordem dos Advogados, porque ele não era bacharel em direito, mas ele era autodidata em direito. Ele sai de São Paulo, ele vai a Santos, porque a questão jurisdicional, o foro no qual o processo, o testamento deveria ser avaliado juridicamente, era uma comarca de Santos, ele desce a baixada, vai a Santos, peticiona para o juiz, como advogado, peticiona para o juiz, requer o despacho com o juiz, despacha com o juiz, faz uma peça do caralho, uma peça jurídica do caralho, inclusive inaugurando termos jurídicos, como fazia Tobias Barreto, como fez Karl Marx, como fazia Niklas Luhmann, como fazia Nietzsche e outros, como, por exemplo, ele peticiona para o juiz, ele não usa o termo escravizados, por causa do quê? Por causa da peça jurídica do testamento, ele já usa o termo libertandos, estou aqui representando os libertandos, termo do caralho, ele inventou esse termo juridicamente, esse cara era foda, homem, esse cara era foda, rapaz, o cara do caralho, como dizia aqui na Paraíba, do espaço K-A-R-A-Y, do caralho era Luiz Gama, e ele despacha com o juiz e tal, e inicia uma batalha jurídica, e aí, como diz Niklas Luhmann, o paradoxo, a família do comendador Neto contrata como advogado quem? Um abolicionista, José Bonifácio, o moço, o abolicionista, ou seja, o abolicionista José Bonifácio vai figurar na ação de testamento para defender a escravidão, como é que isso foi possível? José Bonifácio, quem nunca foi à faculdade de direito lá em São Francisco? Se você estiver em frente à faculdade de direito lá em São Francisco, infelizmente, hoje não existe mais, quando eu fui em novembro passado lá, tinha um templo teológico em frente à faculdade de direito chamado Itamaraty, um bar português, onde a gente ia tomar chope e comer bolinho de bacalhau, com os professores, inclusive. Se você estiver em frente ao Largo de São Francisco, você vai estar de frente para a Rua São Bento e à sua direita, logo na esquina da Rua São Bento, a Rua Direita. A sua direita, a Rua Direita. Se você seguir a Rua São Bento, você vai dar na Praça do Patriarca. Na Praça do Patriarca tem uma estátua enorme. de José Bonifácio, conhecido como o moço, o abolicionista. E José Bonifácio figura como o advogado da família para construir a defesa da manutenção da escravidão daquelas 217 pessoas. enquanto que Luiz Gama, o negro, que nasceu livre, foi vendido como escravo e depois conquistou a liberdade, autodidata em direito, vai representar os 17 libertandos para que, finalmente, eles tenham a carta de alforria. esse dado biográfico dele é extraordinário. Tem um pesquisador, não é, João Pedro? Brasileiro, na Universidade de Frankfurt, Bruno... Bruno o quê? É Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues. É do Max Planck. que está desenvolvendo uma tese no Max Planck em Frankfurt, uma tese de doutorado na temática de história do direito. E ele coloca exatamente esse dado biográfico como um momento da história do direito brasileiro. Está fazendo uma tese interessantíssima lá na Alemanha. Enfim, dia 18, portanto, nós teremos um webinário com a professora Lígia Ferreira para tratarmos de pontos da biografia de Luiz Gama. Muito bem. Então, deixa eu olhar aqui o chat. Os caras são grandes, mas nós é ruim. Os caras... Que porra de frase é essa? Os caras são grandes, mas nós é ruim. O que é que é isso? Professor, isso é uma frase que o atleta olímpico brasileiro falou. Não sei se foi antes ou foi depois da competição. Só que era para falar que os caras são grandes, os caras estão meio de parar, estão patrocinados, mas nós é ruim. Entendeu? O corredor brasileiro corre do meio da rua sem tênis. Está entendendo? Nós é ruim. Não adianta só ser grande. Muito bem. Então, Petúnia aqui, Luciano, está correto, Luciano Nascimento, arroba, servidor, corretíssimo, senhorita. Está corretíssimo. Muito bem. Finalizaremos, portanto, hoje esse programa de lições, o décimo encontro, décimo e último programa, décimo e último encontro desse programa de lições com o tema dos direitos fundamentais sociais. E aqui, vocês que são jovens, eu não, eu já estou na segunda e última parte dessa minha viagem, ou seja, já observo que tenho menos tempo de vida pela frente do que já tive até hoje, então, já liguei o modo foda-se, já faz algum tempo, estou nem aí. mas vocês que são jovens, que ainda têm os olhos que brilham em direção ao futuro, não tenham dúvidas sobre isso, ou pelo menos, se têm dúvidas sobre isso, reflitam sobre isso. O que vai colocá-los para dentro do sistema social, o que vai mantê-los dentro do sistema social, são os direitos fundamentais sociais e não outra construção. porque sem os direitos fundamentais sociais, como são muitos jovens, dificilmente chegarão onde pensam, onde objetivam, onde planejam chegar. Porque sem os direitos sociais, ou seja, sem educação, uma educação de qualidade, uma educação pública, gratuita, universal, dificilmente chegarão a algum lugar. sem uma formação profissional, sem uma formação escolástica profissional, condizente com os tempos da sociedade moderna, com as complexidades da sociedade moderna, sem a efetividade da moradia, que é um direito elementar para qualquer ser humano, sem a efetividade, a materialização do direito de mobilidade pela ideia de um sistema público de transporte, sem, principalmente, à luz do que nós estamos vivendo, sem um sistema de saúde para todos, dificilmente chegarão onde planejam, onde objetivam. Ou seja, sem o direito social ao aculturamento, dificilmente chegarão. Eu fui criança neste país nos anos 80 e era muito difícil, muito difícil ser criança no Brasil nos anos 80 na condição social na qual eu estava envolvido. Eu fui adolescente nos anos 90 neste país e era difícil. É verdade, menos difícil do que era nos anos 80 como adolescente. e eu comecei a ser adulto no início dos anos 2000. E, sinceramente, a partir de 2000, do ano de 2000, se não fosse o momento de efetividade, se não plena, se não plena, mas se não fosse o momento de efetividade, pelo menos parcial, dos direitos sociais, seguramente eu não teria feito a viagem que fiz até os dias de hoje. Sempre fui um estudante na minha vida escolástica universitária, um estudante de universidade pública sempre com bolsas de estudo. Na graduação, fui bolsista da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. No mestrado, fui bolsista do CNPq. No doutorado, fui bolsista da CAPESP. No doutorado, também tive bolsa da União Europeia através de uma fundação chamada FCT, Fundação para Ciência e Tecnologia de Portugal, mas que os recursos são da União Europeia, e fui bolsista dessa fundação com autorização da CAPESP, quando fui passar os dois anos na Alemanha para fazer a pesquisa de campo do doutorado. Voltei a ser bolsista da CAPESP no pós-doutorado na Itália com Rafaela e de Jorge. Enfim, toda a minha história escolástica, universitária, ela foi na universidade pública, gratuita, de qualidade e ainda com bolsas de estudo. Então, obviamente, que toda essa estrutura proporcionou a mim toda essa viagem de, durante oito anos da minha vida, viver em cinco países, quatro países estrangeiros, mais o Brasil. Durante oito anos da minha vida, pude viver nesses países com condição social na qual eu estava apenas estudando, apenas pesquisando, apenas escrevendo, publicando, e não tendo que trabalhar para ter algum recurso para poder estudar. E se isso acabar, e é só olhar a última publicação sobre os recursos para a ciência no Brasil, o quanto nós tínhamos de recurso em bilhões no ano de 2015 e 2016, até 2015 e 2016, e quanto foram os recursos alocados no ano de 2020. Então, pode se abrir a perspectiva de que isso pode não se repetir. E, portanto, vocês que são jovens e que têm toda a legitimidade de terem as mesmas oportunidades que eu tive. aliás, como dizem os construtivistas, o sentido de uma teoria da sociedade é o sentido de que todos que estão nessa teoria da sociedade possam receber as oportunidades e com as suas capacidades desenvolver o que for possível à luz dessas oportunidades. E não que as oportunidades venham por um mecanismo de seletividade. Não. não é uma teoria da sociedade. Então, nesse último encontro, o tema é os direitos fundamentais sociais exatamente porque são jovens. E eu já fui jovem e, quando era jovem, principalmente por causa da minha condição social, filho de um cozinheiro autodidata e de uma costureira com a quarta série primária e de avós que nunca sentaram num banco de escola e tinham uma propriedade, uma pequena propriedade para produzir o que conseguiam comer e vender um pouco para ter uma renda, o meu maior sonho era a chegada de uma oportunidade. Eu sonhava todos os dias em um dia ter uma oportunidade e, com essa oportunidade, eu poder mostrar todas as capacidades que eu imaginava que tinha. Mas, para mostrá-las, era preciso aparecer essa bendita fenomenologia chamada oportunidade. E, por isso, eu penso que todos têm que ter oportunidades. Qual será o resultado ao usufruir dessa oportunidade? Aí é de cada um. Mas, a oportunidade não pode ser seletiva. um sistema político, um Estado, não pode utilizar da seletividade para construir oportunidades para os jovens. Se há algo que o jovem não pode deixar de ter, é a oportunidade para mostrar quais são os seus planos de futuro e o quanto ele é capaz, ela é capaz. Por isso, hoje, nós vamos finalizar com os direitos fundamentais sociais. muito bem. E aqui, eu publiquei, deixa eu só certificar aqui qual é a grade mesmo, se eu não me engano, eram cinco tópicos, não é isso? Teoria dos Paradigmas, por Thomas Kuhn, Positivismo e Constitucionalismo, Constitucionalismo e Direitos Fundamentais Individuais, Direitos Fundamentais como Instituição por Nicholas Luhmann e Sistema e Complexidade e a Efetividade dos Direitos Fundamentais. Então, vamos lá. para o décimo e último encontro do Programa de Lições Sociedade, Direito e Política, Linguagem, Razão e Mundo. Iniciamos, portanto, com a ideia da teoria dos paradigmas. Em 1966, o professor Thomas Kuhn publica um livro intitulado de Estruturas das Revoluções Científicas, obra na qual Thomas Kuhn afirma a edição de paradigmas e a evolução desses paradigmas. Para Thomas Kuhn, a ideia de sociedade, a ideia política, a ideia jurídica, a ideia econômica, enfim, a ideia do processo civilizatório, a ideia da ciência, a ideia da ciência, ela pode ser, ou todas essas ideias podem ser traduzidas dentro de uma palavra chamada paradigma. Mas ainda, para Thomas Kuhn, um paradigma só se inicia a partir do esgotamento de outro paradigma. E mesmo se iniciando como um paradigma, esse que se inicia ainda tem algumas características do paradigma anterior que vive o seu esgotamento. Quando leio esse texto de Thomas Kuhn, quando li esse texto de Thomas Kuhn, quando volto, quando revisito esse texto de Thomas Kuhn sobre essa edição dos paradigmas, não me vem, não me vem outra ideia, se não a teoria de Tobias Barreto sobre o cosmos de forças, em que ele utiliza exatamente a ilustração da sociedade medieval e da sociedade moderna para mostrar o nascimento dessa ideia do cosmos de força, da ideia da serpe que devora a serpe para se fazer dragão. de que a sociedade moderna só foi possível como um paradigma por causa do esgotamento da sociedade medieval eclesiástica europeia, mas que na sociedade moderna nós ainda temos muitas características da sociedade medieval eclesiástica europeia, porque, como diz Tobias no texto completo, é um mundo tentando nascer e o outro tentando não morrer. Então, obviamente, que sobrarão partículas daquele que está morrendo para dentro daquele que está querendo nascer. Essa é a ilustração. O que está morrendo, de alguma forma, tenta jogar partículas do seu mundo que irá acabar, principalmente quando chegar à conclusão de que irá acabar, para um mundo que está nascendo e esse que está nascendo sabe que vai nascer, de qualquer jeito irá nascer. E quando nasce, nasce com características, com partículas daquele que acaba de se esgotar, que acaba de morrer. Os modelos de sociedade são assim, os sistemas de direitos são assim, os paradigmas políticos são assim, os sistemas políticos são assim, os sistemas econômicos são assim. Aliás, nós estamos assistindo isso, Lucas Galdino está aqui hoje, nós estamos assistindo isso no sistema econômico, não só no sistema econômico, no político, no jurídico, mas no sistema econômico, nós temos uma ilustração inequívoca, a reinvenção de um modo de produção capitalista agora fundado numa ideia tecnológica, puramente tecnológica, denominada de tecnologias da informação, TI's e Aztec, tecnologias da informação e comunicação. essa é a reformulação, esse é o paradigma do novo modo de produção capitalista da sociedade moderna. Me parece inequívoco. Enfim, então, essa teoria dos paradigmas de Thomas Kuhn, ela ilustra o tema que vamos tratar aqui, que é a ideia dos direitos fundamentais sociais. Por quê? Porque no que se refere, seja ao mundo político, não nos esqueçamos que nós estamos vindo cronologicamente em modelos de Estado. É verdade que ora dá um passo para trás, mas depois se reafirma. Nós tivemos a ideia do Estado, depois tivemos a ideia do Estado de direito, a ideia do Estado de direito legal, formal, do positivismo jurídico, depois a ideia do Estado constitucional de direito, o Estado constitucional de direito material. E agora, que estamos nesse Estado constitucional de direito material, que em vários países ele inaugurou o denominado Estado Social, e o que é o Estado Social? É o gozo, é o desfrute, é a efetividade do capítulo da teoria da Constituição denominado de direitos fundamentais sociais, e que para nós nunca existiu. E aqui, com todo respeito, devido respeito, máximo respeito a todas as concepções políticas, ideológico-partidárias, mas não há, não há como negar de que entre 2002 e 2010 o Brasil viveu um ensaio do que é um Estado Social de Direito. Apenas um ensaio. O Brasil construiu um sumário do que é um Estado Social de Direito. Eu sempre costumo dizer, e olha que eu não, e foi exatamente o período que eu não vivi no Brasil, de 2002 a 2010. Eu saí em agosto de 2002 e voltei em novembro de 2009. Aquele momento, esse período, na minha interpretação, foi um sonho sobre o que o Brasil poderia ser. e eu não estou falando aqui da política partidária, eu estou falando da política como uma criação nobre e do que ela pode proporcionar em termos de bem comum, de bem-estar social, que o direito não tem estrutura para proporcionar, porque a estrutura do direito é uma estrutura binária, a estrutura da política, não. Nesse sentido. Também isso. Pessoal, a lista passou, entrei, quando não, acho que ainda não, ela vai passar agora, o Bruno está com ela. Porque eu lembro muito bem das frases que escutava, seja em Portugal onde morei, seja na Espanha onde morei, na Alemanha onde morei, na Itália onde morei. As frases que nós escutávamos, que éramos pesquisador da CAPES, do CNPq, como, por exemplo, a frase do meu amigo Giovanni Romano, ah, Luciano, vocês agora estão, como diz o jovens, vocês top, vocês são top, agora, por que, Giovanni? Porque vocês, brasileiros, primeiro inventaram alegria, vocês estão sempre sorrindo, sempre sorrindo, e segundo, agora vocês são os novos ricos do mundo ocidental. Você escutar essa frase de um italiano que depois vai se tornar um juiz naquele país e que tem uma condição social bem diferente da maioria que tem no Brasil, olhar para um brasileiro e dizer assim, vocês são os novos ricos do mundo ocidental, essa frase tem um simbolismo gigante, gigante, ela tem um simbolismo gigante. Ou então, você está na Alemanha e escutar também de um juiz que era um pesquisador no Max Planck, como éramos, e dividíamos ali o espaço à mesa com Alejandro Ponte Cardona, professor e pesquisador colombiano na Alemanha, o último orientando de doutorado de Alessandro Barata, escreveu uma tese sobre o Feidenstrafengest de Gunther Jakobs e quando defendeu a tese fez um debate com o Jakobs em Munique, eu fui com Alejandro Cardona para assistir esse debate porque o Jakobs queria saber o que é que Alejandro Cardona havia colocado na sua tese chamada Direito do Cidadão versus Direito Penal do Cidadão versus Direito Penal do Inimigo e o Jakobs queria saber qual era a interpretação que ele havia construído sobre a tese de Jakobs sobre o Feidenstrafengest e houve um debate na Universidade de Munique que escolheram a Universidade de Munique para fazer esse debate e nós saímos de trem de Freiburg três horas de trem até Munique e eu fui com o Alejandro Cardona para assistir esse debate e escutar de um alemão e dizer assim Luciano, o que está acontecendo no Brasil? e isso era o ano de 2007 Luciano, o que está acontecendo desculpa o ano da Copa do Mundo na Alemanha segundo semestre de 2006 o ano da Copa do Mundo na Alemanha 2007 não, 2006 o que está acontecendo no Brasil porque nós só recebemos notícias do Brasil a economia de vocês está assim os índices sociais estão pipocando índices maravilhosos não sei o que lá a produção científica de vocês deu um salto não sei o que era só o que nós escutávamos na Europa e depois quando fui morar na Itália e que viajava nos finais de semana era estudante de um tal de um programa chamado Ciência Sem Fronteira que você dava o chute numa latinha de Coca-Cola pegava em três estudantes de Ciência Sem Fronteira em Londres na Irlanda na Inglaterra na Escócia na Itália na França na Alemanha você entrava num pub em Londres para tomar uma caneca de cerveja e ia jogar aqueles dardos lá de cada três dardos que você jogava um acertava num estudante do Ciência Sem Fronteira e todo mundo perguntava de onde diabos está saindo tanto brasileiro aqui na Europa como estudante só para você ter uma ideia quando fui quando fui em 2002 e o dado que eu tenho é isso não sei dos anos depois mas isso isso foi maximizado enormemente mas no ano que eu fui em 2002 a CAPS tinha a CAPS tinha na Europa não no estrangeiro não vou contar os Estados Unidos Canadá e a Ásia e outros lugares na Europa a CAPS tinha só de doutorado de doutorado pleno só de doutorado pleno não estou falando doutorado de sanduíche ou outra bolsa qualquer não o que a CAPS chama doutorado pleno ou bolsa exterior doutorado que são 48 meses com a bolsa para fazer o doutorado a CAPS tinha 1600 pesquisadores só de doutorado só de doutorado enfim sem os direitos sociais não é possível não é possível então obviamente que é a política que realiza isso não o direito ou seja sair de um Estado de direito para um Estado sair de um Estado de direito formal legal para a ideia de um Estado constitucional de direito material que é o responsável pela invenção do Estado Social e o que é a invenção do Estado Social é a materialização é a efetividade dos direitos sociais no nosso caso aqui é a efetividade daquilo que está previsto entre o artigo 6º da Constituição e o 11 do artigo 6º a 11º da Constituição é sinceramente jovens é o futuro de vocês o futuro de vocês não está no direito penal não está na criminologia não está no direito civil não está no direito processual civil não está no direito processual penal não está no direito administrativo o futuro de vocês jovens está entre o artigo 6º e o artigo 11 da Constituição ali está o futuro de todos vocês porque se o que está ali não for efetivado aquilo que vocês planejam aquilo que vocês elaboram esperando a oportunidade para mostrar toda a capacidade que tem essa oportunidade não irá aparecer não irá aparecer diz Maria do Rosário hoje nem o currículo látis a gente tem nem acessar o currículo látis a gente consegue acessar imagine uma bolsa de doutorado de 48 meses para vocês com 1.200 euros todo mês para você estar na Europa num país que você escolheu na universidade que você sempre quis fazer o doutorado e o governo não é que o governo está lidando isso não você participa de um processo você luta por aquilo o governo tem a obrigação porque é uma norma constitucional o governo não tem o dever o Estado tem a obrigação e você e quando isso acontecer mostrar toda a sua capacidade de que você só precisava de uma oportunidade e se ela não aparecer digo não terá como o que significa dizer que a teoria dos paradigmas esboçada construída elaborada formulada por Thomas Kuhn ela está dentro daquilo que ele próprio chama de processo de evolução e que nós vamos chamar aqui de processo de evolução dos processos civilizatórios e no caso do último modelo de Estado no qual nós atingimos o Estado constitucional de direito material evolução do processo civilizatório aqui é efetividade dos direitos sociais não é outra coisa muito bem esse é o primeiro tópico portanto o segundo é positivismo e constitucionalismo porque no caso do sistema jurídico positivista e aqui não é nada negativo não é nenhum só menos importância não é nenhum demérito não não aqui é em relação às estruturas dos sistemas a estrutura do sistema positivista do direito ou a estrutura do direito positivo do sistema jurídico positivo é uma estrutura formal legal como diz Rafael de Jorge em um livro intitulado Imunde della società del mundo os mundos da sociedade do mundo a ideia do sistema jurídico positivo cumpriu com o que prometeu porque o que era que o o sistema jurídico positivo prometia prometia uma estrutura jurídica normativa de caráter legal formal legalista formal o direito positivo é um direito formal a sua realização é imaterial ou seja a sua realização é a não aplicação da norma determinando portanto um controle sobre as nossas ações sobre os nossos comportamentos selvagens anti-civilizatórios então como diz Rafael de Jorge o positivismo jurídico cumpriu com tudo que ele prometeu o que foi que o positivismo jurídico prometeu o positivismo jurídico prometeu um leque de direitos fundamentais individuais foi isso que ele prometeu porque não nos esqueçamos com a ideia da teoria das constituições ou das teorias da constituição do estado faz-se necessário normativizar todas aquelas declarações políticas como aquelas britânicas de 1211 e 1213 de João sem terra sobre aquelas reivindicações de caráter puramente individual dos cidadãos britânicos da Bill of Right da Petite of Right por quê? porque são declarações políticas que não tinham força com a ideia das teorias da constituição seja a teoria política da constituição de Carl Schmitt seja a teoria jurídica da constituição de Kelsen seja a teoria das forças sociais da reunião de forças sociais de La Salle e tantas as outras teorias da constituição mas todas tiveram que utilizar o positivismo para normativizar os direitos fundamentais individuais por quê? porque eles não tinham força normativa como declarações políticas eles tinham que ser transformados em estruturas normativas obrigando o Estado que agora é o Estado do quê? agora é o Estado moderno é o Estado da constituição porque é a constituição que faz nascer o Estado moderno como diz Luma a constituição de 1787 na revolução americana a constituição de 1791 na revolução francesa após a revolução francesa então o nascimento da sociedade moderna se dá por um paradigma denominado de revoluções e dentro desse paradigma chamado revoluções há a invenção a criação a imaginação de um diploma chamado constituição porque com a constituição eu faço nascer o Estado com o Estado eu tenho a constituição agora como diz Luma a primeira característica do paradigma da sociedade moderna a primeira diferenciação da sociedade moderna qual é a primeira diferenciação da sociedade moderna é que a constituição que faz nascer o Estado faz nascer o Estado pela separação pela diferenciação executivo como diz aquela menina do funk no Rio de Janeiro cada um no seu quadrado cada um no seu quadrado ou como diz MC Loma quica 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 devagar quica 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 cada um quicando no seu executivo sabe as suas fronteiras legislativo sabe as suas fronteiras o judiciário sabe as suas fronteiras aqui está a diferenciação da sociedade moderna uma das diferenciações da sociedade moderna seja há limites que que em 1911 naquela obra de Kelser ele vai dizer é o que ele está dizendo política é um fenômeno moral é outro e religião com ela e o direito é um terceiro eles não podem se misturar como veremos na tese do professor Luma se houver uma mistura dessas fenomenologias acabou a diferenciação da sociedade moderna nós passaremos a viver uma desdiferenciação da sociedade moderna ela voltará a ser outra sociedade como era a sociedade medieval eclesiástica europeia que era política religião economia moral direito tudo numa autoridade só e qual era o resultado fundamental de toda essa mistura numa autoridade só um mundo de exclusão social e não de inclusão paradoxalmente paradoxalmente o que provoca o processo de inclusão social é exatamente a diferenciação da sociedade moderna o que provoca a efetividade da inclusão social é que o direito sabe os seus limites a política sabe os seus limites a religião sabe os seus limites a moral sabe os seus limites essa diferenciação constrói inclusão pois hoje é outra letra está tudo dominado é hoje é outra letra está tudo dominado tudo dominado então obviamente que do ponto de vista do positivismo ele cumpriu com o que prometeu como diz de Jorge porque o que ele prometeu uma estrutura formal a estrutura formal ela aconteceu ela aconteceu infraconstitucionalmente e ela aconteceu constitucionalmente ou a constituição não tem uma forma claro que tem uma forma seja ela política seja ela jurídica seja ela cultural seja ela qual for a outra teoria ela tem uma forma e foi dada pelo direito positivo o código civil francês de 1804 é a promessa do positivismo jurídico o código civil austríaco de 1810 é a promessa do positivismo jurídico cumprida é a ideia de um sistema jurídico puramente legalista formal ou formal legalista escolha a ordem que desejar o constitucionalismo o constitucionalismo ele inicia e ele não consegue observar isso ele inicia graças ao esgotamento do paradigma do direito positivo ou do sistema jurídico positivo só que nele como diz Thomas Kuhn só que nele no constitucionalismo está assim de partículas do positivismo jurídico está assim de características do sistema jurídico positivo porque façam a reflexão olhemos para nossa constituição olhemos para nossa constituição tirem o artigo quinto da constituição e os seus setenta e oito incisos e os seus cinco parágrafos o que é que sobra da constituição se não é direito positivo aí você pode dizer não sei sim mas não tem não tem o preâmbulo não tem o artigo primeiro o artigo segundo o artigo terceiro o artigo quarto sim o preâmbulo do artigo primeiro ao artigo quarto o que nós assistimos é uma exposição de motivos do que é a constituição ou do que deve ser a constituição exposição de motivos tem no código penal tem no código de processo penal tem no código civil tem no código de processo civil do preâmbulo ao artigo quarto o que nós assistimos são exposições de motivos do que deve ser a constituição tire o artigo quinto e setenta e oito e seis e os parágrafos O que sobra é um ordenamento jurídico positivo Em matéria de direito financeiro Em matéria de direito tributário Em matéria de liberdade econômica Em matéria de organização do Estado Em matéria da administração pública Em matéria do meio ambiente, etc, etc, etc Em matéria de família, etc, etc, etc O constitucionalismo não consegue observar Que nele tem uma série de características Ou partículas do sistema jurídico positivo Ou positivista Mas é no paradigma constitucional Que a estética, a moldura Do que são os direitos fundamentais se apresentam E não no positivismo jurídico Mas no constitucionalismo E o constitucionalismo parte Exatamente da ideia de direitos fundamentais individuais Ou seja, liberdades políticas e civis Do ser humano livre Porque a sociedade moderna Ela é inaugurada pela expressão Liberté Do ser humano livre O instrumento, portanto O instrumento, portanto E aqui Aqui a minha discordância Com o pensamento jurídico Seja ele positivo ou constitucional É a minha discordância A nossa discordância Os direitos fundamentais Os direitos fundamentais É que representam A estrutura constitucional De garantia Da liberdade Desse ser humano livre Da sociedade moderna Dizem Sejam os positivistas Ou os constitucionalistas Dizemos nós Os direitos fundamentais Eles orientam Eles não garantem Eles orientam E eles orientam Não apenas A ideia de preservação Dessa liberdade Porque orientar A ideia de preservação Dessas liberdades Cívicas e políticas É orientar A diferenciação Da sociedade É mostrar Para o direito Mostrar para a política Para a religião E a moral Que a sociedade Tem uma estrutura De diferenciação E que A estrutura central Que vai determinar Essas fronteiras Se chama Direitos fundamentais É sobre isso Eles orientam E ao orientarem Anunciam A diferenciação Da sociedade moderna Os direitos fundamentais Segundo tópico Então nós estamos nele Constitucionalismo Direitos fundamentais Individuais E sociais No terceiro tópico Agora Direitos fundamentais Nessa ideia Constitucional Ou nesse paradigma Do constitucionalismo Que se inicia Exatamente por Como dizem Os constitucionais Os posicionais Garantir As liberdades Cívicas e políticas Individuais Do ser humano livre Evolui Saindo daqueles Modelos de Estado Legal Formal Para Estado Constitucional De Direito Material Evolui para A construção De um Estado Social de Direito O que Vai funcionar Como estrutura Do Estado Social de Direito Ou do Well for State Como falam Os americanos O que vai Determinar Ou que vai ser A estrutura Desse Estado Social É exatamente O segundo Momento De nascimento Dos direitos fundamentais Agora Nascidos À luz De uma ideia Social E não apenas Individual Mas sobre isso Nós veremos Mais detalhadamente A partir de agora No Quarto tópico Direitos fundamentais Como instituição Por Nicholas Luma Por que Luma Escreve E nós estamos falando Aqui de um livro De 1965 De Luma Os direitos fundamentais Como instituição A sociologia Política É o seu livro De 1965 Esse livro De 1965 É uma contribuição Para a sociologia Política Ocidental Para a ideia De teoria Da sociedade Para a ideia De sistemas sociais Para uma ideia Que Luma Inaugura No pensamento Sociológico Político E jurídico Do mundo ocidental Que é a ideia De sociedade E sua diferenciação Quem já havia Falado isso Mas Com outras expressões E com outras Complexidades Eita Lá atrás O camarada Barbudo Quando chamou A sociedade Moderna De sociedade De classes O que é a sociedade De classes De Marx No campo Sociológico E econômico Ou da economia Política Se não A observação Sobre A diferenciação Da sociedade Então Luma Vai partir Da ideia Do que é a sociedade Moderna E a sociedade Moderna É a sociedade Das complexidades E a sociedade Moderna Como sociedade Das complexidades Só é porque Nela existe Diferenciações Porque nela Existe uma teoria Da diferenciação Luma vai dizer Olha o que era O absolutismo Existia Diferenciação No absolutismo Não Política Economia Direito Religião Moral Estava tudo Numa autoridade Só No absolutismo Com a queda Da sociedade Medieval Eclesiástica Europeia E o nascimento Da sociedade Moderna Eu saio Do absolutismo E vou para o liberalismo O que é que eu observo No liberalismo Diferenciação O absolutismo É a negação Da diferenciação O liberalismo É o espaço Da diferenciação Eu estou Portanto Diz Luma A luz De fatos Históricos E evolução Dos modelos De sociedade De política De economia De direito E para Luma Existem dois marcos A revolução americana Com a constituição De 1787 E a revolução francesa E a constituição De 1791 Para Luma O constitucionalismo Moderno É identificado Nesses dois marcos E esses dois marcos Representam Exatamente A memória Dos direitos fundamentais Dos direitos fundamentais Como uma instituição Porque com a ideia De direitos fundamentais Eles vão passar A comunicação Para o sistema político Para o regime político De que A política A política É o meio pelo qual É o meio pelo qual Serão edificadas As garantias De direitos E a separação De poderes E o poder Que irá observar Esse rol de direitos Chamado direitos fundamentais E a separação De poderes É o poder judiciário Que observa O executivo E o legislativo Aqui está um quadro Da diferenciação Jurídica Política Da sociedade Moderna E sociológica E econômica É a sociedade De classes O que significa Dizer que Na sociedade Moderna Que é a sociedade Dos direitos fundamentais Para Luma Relações Colaborações Conflitos Todas essas Fenomenologias Serão Mediadas Pelo sistema Político e jurídico Através Da constituição Por que? Porque os direitos fundamentais Estão lá dentro Da constituição Normativizados Na constituição Então a constituição Ela é A fenomenologia De mediação Ou como disse Luma Ela é o acoplamento Estrutural Da sociedade Moderna Entre política E direito Entre as diferenciações A constituição É o acoplamento Estrutural De duas Diferenciações Da sociedade Moderna Política E direito Diz Nicolás Luma Portanto Para Luma Quando Eu estou falando De direitos fundamentais Eu estou falando De sociedade Moderna E de complexidade Não é de outro paradigma Que eu estou falando Não é de outro paradigma E a complexidade Dessa sociedade Moderna Luciano A complexidade Desse sistema social Qual é? Ah As complexidades É que Essa sociedade Ela é formada Por subsistemas Sociais Eu tenho A sociedade Certo? Lembre-se que tem Relações Colaborações Conflitos Aí eu tenho A sociedade Quando Nessas relações Nessas colaborações Surgem os conflitos Esta sociedade Não pode resolver Os conflitos Por causa de que? Por causa da Diferenciação dela própria Que ela nasceu Dentro da diferenciação Ela não é a sociedade Medieval Eclesiástico Europeia Que um problema Político O príncipe resolve Um problema Econômico O príncipe resolve Um problema Jurídico O príncipe resolve Um problema De moral O príncipe resolve Não, não Aqui há uma Diferenciação Agora Então essa sociedade Ela inventa As suas Diferenciações Então como ela Não pode resolver Os conflitos Que surgiram Das colaborações E das relações Ela inventa Um subsistema Dela própria A política Ela inventa Outro subsistema Dela própria A economia O direito O direito A arte A ciência A religião E assim por diante E aí Os conflitos São resolvidos Não nela Na sociedade Os conflitos São resolvidos Pelos subsistemas Criados por ela Os problemas De relações Sociais Que se traduzem Como problemas Jurídicos Quem é que resolve O sistema Do direito Os problemas De relações Colaborações E conflitos Políticos São resolvidos Na comunicação Política Entre os partidos E se tiver Algum conteúdo Jurídico Vai para o direito Os problemas Da economia Entre oferta E demanda Escassez Abundância Etc São resolvidos Pela economia Aqui está A complexidade Porque No outro modelo De sociedade Essas complexidades Elas ocultadas Ah, eu sou um Empreendedor Estou com um problema De liberdade De vender minhas maçãs Lá na Champs-Élysée Mil Mil seiscentos E alguma coisa Não sei como levar Minha carroça Com as minhas maçãs Para vender ali Na Champs-Élysée Vou lá Falo com o príncipe O príncipe diz Você vai vender Todas as segundas-feiras Das nove À quatro da tarde Está resolvido Pronto Não tem diferenciação Nenhuma O outro chega Para vender laranja O príncipe Fala a mesma coisa Não há diferenciação A ideia de Luma É que Os direitos fundamentais Imprimem Os limites À política E ao próprio direito As ações políticas Não podem ofender direitos fundamentais Não podem ofender direitos fundamentais E o próprio direito constitucional Não pode deixar de fazer cumprir Os direitos fundamentais Porque é uma invenção Dentro do paradigma do constitucionalismo O que significa dizer O que significa dizer que A política tem uma autonomia Mas a autonomia da política É observada no limite Do cumprimento dos direitos fundamentais Ah, eu tenho um adversário político Foda-se Manda prender esse safado Falo com não sei quem Vai prender Não, não Não vai prender Porque existem os direitos fundamentais Se não existissem os direitos fundamentais Eu como político Tenho um adversário Que ele pode estar me ameaçando Vencer as próximas eleições Eu dou um jeito dele ficar preso E não vencer as próximas eleições Mas como há os direitos fundamentais Os direitos fundamentais Não deixam a política fazer isso Por quê? Porque essa relação Essa categoria de colaboração Vai resultar num conflito Quando resultar num conflito Esse conflito é de ordem Não mais política Não mais religiosa Não mais da moral Mas do direito E aí é o direito Que vai tratar esse conflito A política tem uma autonomia Determinada pelos direitos fundamentais Só que Vem Luma e diz Toda essa diferenciação Precisa de uma instituição Corretiva Uma instituição corretiva Das ações humanas Por isso que os construtivistas Dizem que O ser humano é perigoso E é mesmo O ser humano é perigoso Por isso que nós devemos fortalecer As instituições E não os seres humanos A fortaleza deve ser as instituições Um ser humano Não pode ser mais forte Do que uma instituição Porque a instituição Tem que ficar Para as gerações Que virão O ser humano Vai chegar ao fim E ele é perigoso Nas suas ações Então essa diferenciação social Ela necessita de uma instituição Uma instituição corretiva Para Luma A instituição corretiva Dessa diferenciação social Ou seja Que imprime limites Das ações Dessas diferenciações A instituição se chama Direitos fundamentais Para Luma Os direitos fundamentais Estabilizam a estrutura social Para Luma Os direitos fundamentais Colocam limites Nas estruturas sociais Nas complexidades sociais Fazendo com que Portanto Um minuto só Um minuto Um minuto só Um minuto só Os direitos fundamentais Portanto Para Luma Não são apenas Direitos fundamentais Sejam eles Individuais ou sociais Para Luma Os direitos fundamentais São uma instituição Que estabiliza Uma instituição Que estabiliza As estruturas Do sistema social Que portanto Estabelece fronteira Das ações No sistema social Das ações Das ações Políticas Das ações Morais Das ações Religiosas Das próprias Ações Jurídicas Para Luma Os direitos fundamentais São isso E após Essa descrição Que ele faz Ele vem com Duas propostas Para afirmar Os direitos fundamentais Como instituição Primeira proposta Primeira proposta de Luma Para afirmar Os direitos fundamentais Como instituição Faz-se necessária Uma análise Sociológica Dos direitos fundamentais Ou seja Para Luma Antes de jurídico Os direitos fundamentais São sociologia Eles têm uma estrutura sociológica Que Como criação sociológica Eles ficam navegando No debate da doutrina Do pensamento jurídico Os autores ficam debatendo Sobre força normativa Dos direitos fundamentais Sobre a ausência Da força normativa Dos direitos fundamentais A partir Dessa dialética Discursiva Sobre os direitos fundamentais É que nasce O pensamento Para Luma Dos direitos fundamentais Serem transformados No centro Das construções dogmáticas Do direito Toda dogmática Só poderá nascer Portanto A partir da ideia Do reconhecimento Dos direitos fundamentais É por isso que existe No nosso sistema político Uma tal de CCJ Comissão de Constituição Justiça e Cidadania É verdade que quem é a presidenta Dessa comissão Não está em nada de acordo Com o que é a comissão Mas isso aí é outra história É outro paradoxo Outra complexidade Dessa sociedade das diferenciações Porque alguém que é presidente Da comissão de Constituição Justiça e Cidadania Ficar de abraços E de comunhão Com neonazista Neonazistas Com neta de Ministro das Finanças De Hitler Você está de brincadeira Mas enfim Ou seja A proposta de uma análise Sociológica dos direitos fundamentais Para transformar os direitos fundamentais Não é uma instituição Chega ao ponto de Da sua interpretação Até então Não se traduzir como Unificada Para Luma Não há sentido Nessa diferenciação Entre direitos fundamentais individuais E direitos fundamentais sociais Se são direitos fundamentais Eles são irrenunciáveis E tem que ser efetivados Imediatamente Porque o Estado É o Estado constitucional De direito material E não mais formal Então por que essa divisão Entre direitos fundamentais individuais E direitos fundamentais sociais? Não A efetividade material Tem que ser automática De ambos Após essa análise Para Luma Ele vai e diz Agora eu vou afirmar Após essa análise Os direitos fundamentais Como instituição E o que significa Os direitos fundamentais Como instituição É de que Eles estão Num capítulo da constituição Mas eles são A tradução De complexidades Normativas E de relações sociais Fáticas Repito Os direitos fundamentais Como instituição São a tradução De complexidades Normativas De construções De normas dogmáticas E de De uma sociologia Fática Real De uma sociologia Das relações Comunicativas Os direitos fundamentais Como instituição Representam A expectativa De comportamento Na diferenciação social Ou seja Eu, Luciano Nascimento Sei que tenho direitos fundamentais Mas eu sei que Arthur Lira Tem direitos fundamentais Tanto esse Arthur Lira Que está aqui Conosco Quanto aquele outro Que está na presidência Da Câmara Também tem seus direitos fundamentais E que espero que amanhã Ele não faça uma merda Com seus direitos fundamentais Assim como Adams Tem seus direitos fundamentais Marília Vívia Tamires Petúnia Maria do Rosário Então Os direitos fundamentais Eles imprimem Expectativas De comportamento Em nós Ou seja Eu sei que eu tenho os meus Mas sei que os outros Também têm Os seus direitos fundamentais E que eu não posso Negar os direitos fundamentais Dos outros E que os direitos fundamentais Eles são Inicialmente A tradução Ou a plataforma De construções semânticas De observação Dessas diferenciações Os direitos fundamentais Como uma semântica Que observa As diferenciações Do sistema social Ou da sociedade E que quando Os comportamentos Estão querendo romper Essa fronteira Eles aparecem e dizem Opa A expectativa de comportamento Eu sou o direito fundamental Você não pode fazer isso não Porque se você fizer Essa ação Se você realizar essa ação Você vai estar negando Os direitos fundamentais De Antônio Maria Você não pode fazer isso Então eles são Estruturas semânticas De observação Das diferenciações Da sociedade Eles observam Eles observam E aí fecha A proposta de Luma Eles observam Essa diferenciação Da sociedade Por duas expectativas Os direitos de liberdade E os direitos de igualdade Os direitos de liberdade Os direitos fundamentais Que já estavam no paradigma Do direito positivo Como promessa Positivista E os direitos de igualdade Que todos nós Temos de exigir do Estado A efetivação Dos direitos sociais Os direitos de igualdade Significa aqui Exigir do Estado Ou seja Eu Você Antônio Tamires Arthur Marília Todos nós Temos O direito de igualdade Que é fundado No qual De que Diante da lei Todos são iguais Perante a lei Todos são iguais Então se nós somos iguais Se todos nós somos iguais Perante a lei Todos nós Podemos e devemos Exigir do Estado A efetividade Dos direitos sociais Dos direitos fundamentais Porque a liberdade Para exigir A efetividade Na igualdade A liberdade Já foi garantida Por esses direitos fundamentais De primeira geração Ou direitos fundamentais Individuais E aí Luma Fecha a sua ideia De Os direitos fundamentais Como instituição E quando nós exigimos Mas isso aí seria Um outro capítulo Talvez eu pense Sobre isso Quando nós exigimos Que o Estado Não efetiva Vai Luma e diz Como estamos Na sociedade moderna Na sociedade da diferenciação Nós procuramos O poder judiciário Que aí sim Mostra para o Estado Através dos direitos fundamentais Que ele tem que efetivar Aquilo que for reivindicado Se não As fronteiras são quebradas A diferenciação É negada E nós caímos Num estado de Desdiferenciação Ou seja Voltamos para outro modelo De sociedade Que não é a sociedade moderna E aí ele fecha A sua tese Dos direitos fundamentais Como instituição E o último tópico Que tínhamos para falar Era sistema E complexidade Que se referiria A efetividade Dos direitos fundamentais Mas sobre esse tópico Eu penso Eu penso que tudo Que tudo que foi falado Abre as perspectivas Sobre esse último tópico Quais as forças Que temos Para além do direito De liberdade Na última Passagem com Luma Quais as forças Que temos Para o exercício De um direito De igualdade Exigir do Estado Que ele efetive Nossos direitos fundamentais Fundamentalmente Vocês jovens Que aguardam Por uma oportunidade Como exigir do Estado A efetivação Dos direitos fundamentais Sociais Como forma De direito de igualdade Na ideia de sistema E complexidade Que a estrutura É a teoria Da diferenciação Muito bem E aqui chegamos Ao final Chegamos ao final Quem tiver Perguntas Quem tiver Manifestações Quem tiver Inquietações Pode fazê-las Quem não tiver Também já digo Que já pode beber Vamos lá Porque se não tiverem Perguntas Se não tiverem dúvidas Se não tiverem inquietações Já pode beber Eu vou começar Sem perguntas Ah É tudo Obrigado Professor Só agradecer Professor Pela oportunidade Então jovens Sobre o próximo programa No dia 18 Trarei informes Sobre tudo Que foi visto aqui E também tenho Que pegar a lista Com o Bruno Com o pessoal aí Para saber Quem preenche o critério De 75% De frequência Nos encontros Terá a oportunidade De escrever um texto Sobre um dos temas Tratados aqui Para o e-book Desse programa De lições Que se chamará Exatamente Sociedade Direito e Política Linguagem Razão e Mundo Luciano No dia 18 Eu farei os informes Diga Arthur Pode registrar Lá no Lattes Como atividade de extensão Claro Claro Pode registrar No Lattes Pode colocar o endereço Do Nupod Porque como os vídeos Ficam postados Lá no Nupod Juro no YouTube Coloca aquele link Lá Para registrar Que é concreto Que está tudo realizado Beleza Beleza pura pessoal Muito bem Então Espero Luciano Diga Maria Luciano Só Para finalizar Parabenizar Que você É A materialização Do retorno Do dinheiro público Do investimento público Isso é Da universidade pública Você Espetacular Sua própria Você colocou aí Narrou Todo o seu histórico Sua trajetória Da graduação A tudo Sempre com dinheiro público E esse retorno Fantástico Maravilhoso Que você está dando Eu mesmo Essa aula de hoje Foi até Foi revigorante Essa temática Hoje que a gente está Encerrando E dizer os parabéns De ter você Um quadro fantástico Na UEPB Eu só tenho a agradecer Era isso E eu só tenho Eu só tenho a agradecer A sociedade brasileira Ao Estado brasileiro E à Universidade brasileira Porque Não posso esquecer Que foram Quatro anos Para eu ficar Apenas estudando E eu recebia Nada mais Nada menos Do que Mil e duzentos euros Por mês Todo mês Estava lá Mil e duzentos euros E com isso Durante quatro anos Realizei meus estudos Vivi em vários países E sempre tive a ideia Quando retornar Vou retornar Para a Universidade Pública Brasileira Porque Tenho um compromisso Para devolver Tudo aquilo que recebi De alguma forma Então Por isso que eu digo só Eu sou um teórico Sou um teórico Crítico social Da Universidade Pública Brasileira Vou à Universidade Privada Eu vou Me convidam para ir Os cursos de pós-graduação Me convidam para ir Uma palestra Vou Assim como vou À escolas privadas De ensino médio E públicas também Mas o meu lugar É a Universidade Pública Por tudo o que eu recebi De recursos Do Estado Da sociedade brasileira E O canal que tem Para De alguma forma Fazer com que isso retorne Ou tenha No mínimo Algum sentido É estar na Universidade Pública Não em outro lugar Então Só tenho a agradecer É a tudo o que recebi Luciano de Souza Silva Pena que Cheguei tarde Adorei os encontros Parabéns professor Inspirador Teremos Novos programas Luciano Teremos outros programas De lição Você terá A oportunidade De frequentá-los De produzir texto De publicar Enfim Quer dizer Contando que eu esteja vivo Contando que eu esteja vivo Muito bem Moana Só tenho a agradecer também Pretendo participar ativamente Do grupo Muito bem Seja muito bem-vinda Quando for possível Apareça por aqui Nos programas Enfim Todas e todos Estão sempre convidados Apareçam sempre por aqui Será O que for possível fazer Faremos por aqui também Olha Esse é o final Sim Conseguimos chegar Conseguimos chegar A 35% da população No final do ano Vamos marcar Do grupo Para a gente tomar uma Viu professor E esse tomar uma Vai ter que ser igual São João do Campinangu Vai ser uns 30 dias direto Porque não tem Professor Professor Obrigado No dia que o senhor partir Vai ser colocado Um busto seu Lá em Queimada Grande Eita Matou Luciano Se for Colocado Adam Se for Para colocar Um busto meu Lá em Queimada Grande Eu vou pedir Para que seja Colocado em frente A bodega de Dona Lia Que era o meu lugar Preferido De Queimada Grande Lá em frente A bodega de Dona Lia Que é uma mulher maravilhosa Ser humano fantástico Gente fina demais Bem pessoal Boa noite a todas e todos Abraço Boa noite Um abraço Vemos no dia 18 Valeu Boa noite Abraço a todos Tchau Deixa eu desgravar aqui Interromper Interromper